A Célia está aqui para fazer um convite para você conhecer a loja Flor de Canela. Na Flor de Canela nós trabalhamos com bijuterias, no geral, acessórios femininos, lenços, cachecões, luvas e toucas agora para o inverno, bijuterias folhadas, tudo para deixar a mulher mais bonita e charmosa. Trabalhamos também com atacado, com preço diferenciado. Vindo para cá, não deixe de passar na nossa loja, dá uma passada aqui, aqui na Flor de Canela, na Fipe.